Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, o vídeo de hoje é a respeito da limpeza da sua tela de bloqueio tirando ícones desnecessários Ok? Bom, esse vídeo era na época que eu ainda estava viajando Foi um vídeo difícil de ser gravado, mas enfim Você vai precisar do Android puro, Marshmallow ou Nougat Do Substratum, de acesso root e do aplicativo LockClean A maioria das pessoas que acessam o meu canal tem Android puro e tem root Você só vai precisar do Substratum e do LockClean, ok? Beleza, no LockClean, aqui em Clean Status Bar Area Pelo menos eu deixo em Only Status Icons Para deixar o ícone de bateria, Wi-Fi e etc Aqui eu deixo Only Clock, porque é só o relógio que eu gosto de manter E eu deixo assim, Clean Bottom Area Para não ter nenhum ícone desnecessário na parte inferior do seu aparelho Eu clico nessa caixa Vou nessa bolinha Vou em Construir e Habilitar E depois de alguns segundos a mágica está pronta Se a sua ROM não tem suporte ao Substratum, você vai ter que reiniciar sozinho Se ela tem, ela reinicia e não reinicia o aparelho em si Reinicia só a interface e já mostra para você como que ficou o resultado O resultado é interessante, é algo basicamente meio flat assim, entendeu? Sem aqueles ícones feios e tal É uma Status Bar Uma Status Bar Uma LockClean LockClean LockScreen Muito Clean, digamos assim Desculpe pelos erros E basicamente o vídeo de hoje é isso Infelizmente eu travei todo aqui Mas... Fui! Fui! Fui!